Mano, Becker Treff, deixa eu te contar Você sabe o que é relíquia? Um exemplo bom de relíquia era aquela capa que eu tinha no começo da série Ela era uma relíquia, não era uma das muito boas Mas era uma relíquia, não é não, Bruninho? Digamos que tem muitas relíquias Olha só, tem uma relíquia que me teleporta pra minha cama Uma que a cada segundo que eu tô correndo aumenta a velocidade Então imagina se eu morrer por um minuto, será que eu cheguei na velocidade máxima? Tem limite? Uma que eu me camuflo na grama E uma que dá o dobro da vida, resistência, fraqueza também e outras coisas E isso é só uma das várias relíquias que tem aqui nesse modpack Eu quero pegar as melhores relíquias pra mim E eu tenho um plano pra isso Mas esse plano não pode funcionar se eu estiver passando fome Bob Esponja? O segredo do nosso X-Lap é os R-A- Eu tô com medo dessa loja Mano, aparentemente na frente do Cine Cascudo apareceu um balde de lixo Tem alguma coisa pra vender aqui? Mano, acho que tá me dando medo, mano Tem vários quadros meio macabros aqui Um local todo largado e tem o Plankton no meio Seria bem-vindo, clientes Tá Mano, esse lugar tá me dando muito medo, sério Tem uma porta com scanner que teoricamente eu não devia conseguir abrir Mas a pessoa que colocou, ela colocou errado Então eu tô invadindo a cozinha aqui Que lugar bizonho, mano Ah, eu entendi Aqui eu tenho que fazer a encomenda E vai ser entregue em até 24 horas Hum, depois eu faço uma encomenda nesse lugar aqui dá medo Porque na real, agora eu preciso de comida pra agora Então deixa eu pegar a carteirinha Vintão e vamos colocar aqui Pronto, dois pequezinhos Agora, querendo ou não A gente já vai poder ir atrás do nosso link sem passar fome Mas ainda tem algumas coisas pra resolver Aliás, ontem eu fiz a delegacia Aqui de Stonk City É onde as coisas vão acontecer antes das pessoas sequer serem presas Onde elas vão ser denunciadas Vão ter prova de tudo Ou elas vão ter uma prisão provisória pra depois e pra cadeia Eu fiquei de mostrar pra vocês muito bem como estavam as coisas Mas eu dei uma arrumadinha em tudo, tá? Só pra vocês ficarem cientes O legal é que eu fiz aqui com um grade indestrutível Eu só tenho que fazer essas regras aqui e ficar destrutível também Mas isso fica pra depois Eu só queria mostrar isso pra vocês Agora o próximo passo pra gente poder procurar relíquia É, digamos que E se eu for procurar uma relíquia que tá num baixinho do Nether bem ali? Essa minha asinha aqui não vai dar conta não Ela voa bem pouco Eu tenho um plano E envolve o Tuguin Tuguin Você tá me ouvindo daqui? Aqui em cima Aqui em cima, Tuguin Você tá me ouvindo? Ô, seu vacilão Para de me chamar de baixinho, mano Cara Pera aí, vira Não, a mochila Ai, a mochila Ai, ai, ai Ai, ai Tuguin Eu queria comprar o item do seu mod Como que faz? Ah, um item do meu mod? Pô, se for um item que eu tenho Você pode comprar de mim Qual item que você quer? Tá, deixa eu ver o nome dele aqui, ó O nome dele é Reading Gale Não sei escrever isso não, mano É... Achei, achei, achei Tá, achei, achei, achei Ó, não é um item tão complicado não, cara Usar ouro Umas coisas loucas Não sei o que que é E é isso Você vende pra mim? Eu não tenho esse item, mano Eu acho que eu não vou poder te vender, não E quanto que custa Para eu poder fazer ele? Cara, deixa eu pensar O que que esse item faz? Ele meio que Aspas deixa você voar Em vez de eu poder voar Por um tempo ilimitado Aqui nessa asa Eu vou poder voar em linha reta Por exemplo, até aquele Aquele blocão lá Tipo isso Ele não dá voo criativo Você voa em linha reta Tá, eu queria fazer uma negociação Com você, então Hum, hum Me conta Fala mais nada Eu não tô vindo aqui de cima Peraí, vem cá então Vem aqui na minha frente Ah, vai, vai, vai Pode ficar na minha altura aqui Mais um Pronto, pode Tô escutando Pode falar Ah, se você fizer Uma versão desse item pra mim Eu te dou de graça Tá, e tu tem que fazer dois desse item Dois Um fica contigo Outro fica comigo Beleza Deixa eu ver se consigo fazer aqui já Então, vamos ver Não consigo Cara, já tem até os itens Eu vou ter que buscar os itens Não tenho nada então Mas obrigado, tá Obrigado, obrigado Depois eu te encontro Você vai fazer mesmo? Eu vou Muito bom Mano, até agora tá tudo tudo certo Tô feliz Vamos ver como que vai O resto do dia, né? Ó, eu olhei aqui Não vou ser mais de baús E na real A gente só tem o ouro E o graveto pra fazer esse item Por mais que eu tenha Essência de tudo aqui Eu tenho duas Essência de água De fogo De terra É dois tipos de terra O terra Tipo terra, terra, terra E o terra Tipo planeta terra Dois Assim ser legal, né? Eu ainda não tenho Eu não tenho como Craftar esses outros itens Ou tenho Tenho uma lágrima de Void Pra fazer ela Lápis da Zully Coração de Enderman Um drop de slime E de lágrima de Gaste Meu Deus Só Asa de morcego Que dropa De morcego, né? E o quê? Olho do trovão Olho do trovão É um item Que você usa Pra craftar outros itens E ele dropa De creeper charge É basicamente Creeper carregado Eu tô pensando Em como conseguir um trovão Mas na real Eu tenho uma ideia Eu tenho Um tridente Se não me engano O soldado Consegue fazer chover E tem outras maneiras De fazer chover também Se eu encantar Esse tridente Com aquele encantamento Que gera trovões E eu pedir Pra alguém fazer chover Com o trovão Eu posso conseguir Eu não sei se vai dar certo É uma ideia muito louca Mas não consigo tentar Gente, eu perguntei Se alguém tem mesmo Encantamento O soldado falou que tem Vamos aproveitar E vamos falar com ele Fala soldado Bom? Bom, você Tu consegue fazer chover, correto? Cara, acho que sim E o quão difícil É você fazer chover com trovão? Então, um item Que era pra fazer chover com trovão Não tava funcionando Mas eu posso tentar fazer ele Pra ver se ele tá funcionando agora Eu acho que vale o teste Eu acho que vale o teste É muito complicado tu fazer ele? Não, é de boa Só tô terminando de minerar Uns itens aqui Eu já vou, já faço isso Você precisa disparar agora Agora, agora Não, eu preciso parar Daqui uns pouquíssimos tempos Umas, umas 4 e 10 Pode ser? Fechado Tá, soldado Vai dar um jeito De fazer um item Que chove com trovão Mas não é garantia Que funcione Mas melhor do que nada Agora vamos falar com a Pô Menina Pô Mano, porque você não tá No seu troninho aqui Você não tava aprendendo Nosso troninho? Não Cadê sua mesa de encantamento, Zé? Tá, lá na parte Debaixo da base Quantos níveis você tem, por acaso? 102, por acaso Mano, você vai encantar um item Pro seu melhor amigo lajota? Dezão, 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 dezão Meu melhor amigo lajota Tem cinquantão? Tenho O que você quer que eu encante? Mano, foi só falar do dinheiro Que eu tô aparecendo na mente Você é um asqueroso, hein, mano Você é um asqueroso, hein? Tô, bota aquele encantamento Que faz trovão Ah, e cadê o lápis lazuli? Você não tem? Não Você não tem? Eu tenho Então, dropa aí, pô Você tem, né? Você só não quer Você não quer gastar Você só não quer gastar Você só não quer gastar, né? Eu tenho Mas não tenho aqui Vai entrar no desconto Então aí do valor? É, não Você sabe que eu encantei Esse atendente com encantamento estranho Dá uma olhada aí Raph 4 É isso, né? É isso aí Tá com encaminhamento de trovão? Tá, é o channeling, não é? Bom, vamos descer pra aqui Funciona agora, mesmo já que tem esse negócio Dá pra colocar aquele Que ele volta pra mim? Tentei, 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 tentei Tentei, 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 tentei Tentei, 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 tentei Tentei, tentei, tentei O cliente sempre tem razão LG, eu não tenho tanto especial Por favor, por favor Tenta aí, tenta aí, tenta aí LG, cadê meu cinquentão? Você conseguiu? Ah, voltou, boa Tá, eu vou te pagar, pô Ah, ah, ah Me tira uma dúvida É isso aqui que você quer, o cinquentão? É? Não, cara Vou fazer um monte Eu vou desencantar o tridente Vou te dar tudo O cara não faz isso, não Tá acabando Tá chegando Nem o dinheiro, cara Nossa, vai estragar o tridente Já tá meio podre, coitado Aí, pronto Então, eu ia dizer pra você, hein, mano O ideal seria você botar um remendo nele, né E aí, ficou bom? Mano, ficou da hora, mano Viu uma loja que tá dando remendo de graça Já que não tem câmara e se roubarem Vou lá, mano Valeu Ó, Zé, você pode juntar pra mim aqui Um remendo? Ué, você não tem XP, não? Não tenho Eu pago no mal da cidade de 10 Se você fizer isso Quanto XP custou? É, dois Eita Tudo isso Ó, eu vou deixar dentro da tua fornalha aqui Porque, se não, eu vou pegar de volta Ó, cadê meu dezão? Tá, não, eu vou lá Ah, ok Ó, só pra constar Eu tinha 30 níveis, tá? Ah, eu tinha 102 Não tava usando pra nada Então, tudo certo Obrigado Tá tudo funcionando Tá gostando que tá todo mundo me ajudando com tudo? Agora, só reparar aqui o tridente A parte boa é que tem 40 mil brunins Eles spawnam a cada 3 segundos aqui Então, já, 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 já Eles são tudo de volta aqui Aqui, ó A reunião dos brunins Tridente e asa arrumados Agora, só falta o último passo Carregar tudo aqui E vamos lá na casa do soldado Pra esperar ele poder fazer o item pra gente Se ele conseguir fazer chover Vai dar tudo certo Que por favor dê certo, né? No caso Bom, acabou que eu não gravei Mas eu falei com o soldado Ele conseguiu um Spectre of Thunder É um item que usa duas gemas É, Dark Gem que a gente minerou Blaze e uma Orbe de Sangue Bom, vamos torcer pra que ele não dê nada errado agora, né? Vamos lá e... Funcionou! E ao! Tá, vamos testar nosso tridente E funcionou também Eita! Legal! Sabia que tinha uma versão carregada desse mob Olha lá o Creeperzinho ali, ó Meu Deus! Tem logo três Mano, eu droppou algum item Eu não sei se é o item que eu quero Mas tá droppando o item Mano, que alegria que funcionou Creeper Charged Chunk Não é o que eu quero Só depois eu olho Morcego também Tão precisando matar morcego Vem cá Ó o Creeper com mochilinha ali Por que ele tá me ignorando? Tipo, vocês perceberam também Que o Creeper não tá me atacando? Mano, olha aí que da hora esse efeito de raio Quantos Creepers eu vou ter que derrotar? Falar que a chuva não vai durar pra sempre, né? TNT! Mano, deixa eu ver uma coisa aqui Mano, o Creeper pode dropar tudo isso daqui E ele conseguiu dropar Dropar uma TNT Mas isso não Dropou! Boa! Iô! Mano, só mais um Só mais um, bora Dropou mais um Boa! Eu tô com choque É, eu tô com choque Legal Ó Bom, conseguimos dois Vou matar esses dois de muscreeper aqui Vou embora Vamos pra casa Nem ferrando Conseguimos a tempo exato A chuva com trovão acabou Mano, que sorte incrível Conseguimos o item raro Boa! Agora o único problema que vai faltar é asa de morcego Eu tenho dois tipos, mas não é a certa Gente, eu vim aqui agradecer o soldado Só que ele não tá em casa Porém, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou colocar um baú aqui E vou colocar quinzão Eu não sei se eu havia comentado com vocês Mas ele cobrou dezão O quinzão foi por causa disso Ele tinha uma batwing Ele deixou eu pegar Então, ele adiantou o caminho Agora faltam três Gente do céu Dei muita sorte Ó Quatro Basicamente, sei falando com todo mundo do servidor E algumas pessoas tinham esse item, mano Que sorte Porque é muito difícil de conseguir Não é à toa Que eu tenho oito asas de morcego Que são diferentes dessas De qualquer forma Agora só falta a lágrima de Void Eu vou ter que pegar uma lágrima de Ghast E uma Slime Pearl Não deve ser tão difícil, não Aqui no Nether é só achar um Ghast Que em real não é difícil Não dropou exatamente o que eu queria Mas vai servir É que na real Dá pra fazer a lágrima de Ghast Com três desses itens Então pronto Lágrima de Ghast foi Agora falta do Enderman E a Slime Pearl Eu acho que o Forever 20 Eu vou perguntar pra ele Aproveitando que todo mundo do Stone's Craft Vai derrotar o Inter Dragon juntos agora Eu aproveitei e falei com o Forever E ele vendeu esses dois itens pra mim Foi 20, valeu a pena E agora com isso Eu posso fazer as duas Slime Pearl E com isso As duas Handingale Daqui a pouco eu entrego a do Tuguin Agora Deixa eu entender como isso aqui funciona Pra eu voar com a Handingale Eu preciso ter Pena de Galinha Fora a essência de Galinha Tem algum jeito de conseguir fácil Eu acho que não O problema é que fazer a essência agora Não vai dar tempo né Eu não vou poder usar a Handingale No The End então Eu tenho 7 na real Deixa eu ver se o Forever tem pena pra vender Mano, isso aqui é muito roubado Deixa eu ver com ele aqui Pera aí Gente, aproveitei e conversei com o Forever O cara que tem isso daqui Não é por causa da minha bunda Gente, e ele vai me vender Por 25, 10 packs de pena Então eu vou poder voar à vontade 10, 25 Na real, gente Eu tenho uma ideia de usar a mente do Forever Pra recuperar o dinheiro Eu tenho uma coisa que ele vai querer Vai ser engraçado Peraí, cadê ele? Cadê você, Zé? Opa, já vai, já vai, já vai Já vai Falou que tava querendo uma pena, mano Então, o Forever Quando eu tô formando as penas Ó, toma aqui os seus 25, né? Agora, eu queria fazer uma oferta pra você, mano Cinquentão Um momento especial na sua vida Você não sabe o que que é Não é item Se o momento não for especial Você vai me devolver o dinheiro? Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro Tá, beleza E aí? Cinquentão Paga primeiro Cinquentão Vai devolver, tu vai devolver Se eu não gostar, eu vou Mano, pode ficar tranquilo Cinquentão, né? Fica aí, não sai daí Rapidinho Bom, gente Saí aqui do servidor A bunda do Forever aqui Eu vou trocar de skin, mano O Forever não sabe Que tá esperando ele Pra quem não sabe O Forever tá zucrinando a minha vida Com aquela foto do meu popô, gente Mano, e um estilíto me fez uma skin legal Tá, bom Forever Eu tô lendo pra uma coisa aí Eu vou descer aí, tá bom? Pessoal, rapidinho aqui Tirar um item aqui Que tá atrapalhando Já tô emocionado Já tô emocionado Tá pronto? Tô pronto, tô pronto Você tá? Téureureu Meu Deus do céu Que sujota Que sujota Valeu, cinquentão, né? Nossa, meu irmão Que isso? Sem perdão, não Valeu, cemlão, mano Eu vou derrotar a Undertagon assim Irmão Eu toco a minha tela Eu já tô Você não sabe Mas eu fico deixando tua foto aberta O tempo todo aqui Pra eu poder trocar pra ela, velho Meu Deus do céu Eu já me arrependi, cara Pronto Agora que a nossa Handingale Tá carregada com penas A gente pode fazer isso Simplesmente A gente pode voar Por todo o local Eita, ele leva dano de queda Mas Não conseguimos voar Eita Ele tá bem? Não, entenderam Porque eu tenho que voar com cuidado, né? Agora a gente vai lá enfrentar o Ender Dragon E aproveitando que ele vai enfrentar o Ender Dragon Eu já vou pegar a primeira relíquia Na real Eu vou levar meus dois compassos O compasso do explorador E o compasso da natureza Em todo o local do Minecraft Tem algumas relíquias E no The Indie tem algumas delas Então vamos aproveitar de lá Pra pegar as primeiras de lá Já fazia parte do plano Galera Pode ir pra Stronghold já? Pode ir já? Pode, pode, pode Vamos pousar, pô? Vai Uuuuuh! Nossa Oh, não, não Esse pouso foi estilo, pô Vai falar que não Foi, você é louco? Liga aí Liga aí, liga aí Liga aí, liga aí Liga, liga, liga Popum! Só na mão, só na mão Tem que matar? Na mão, na mão, na mão Já dei meu hit Vai, vai, vai Eu dei meu hit Eu dei meu hit Eu dei meu hit Uuuuuh! Agora que já resolvemos Toda essa treta do The Indie Entra a parte legal Pegar as enriqueas Eu posso só escrever aqui Por exemplo É Indie City? É, Indie City Olha, tem um Indie Slime Island Depois eu olho isso Ah, e pra você que não sabe Que item tem esse aqui Esse aqui é um compasso De dungeon Imagina que ali Tem um spoiler de mob Se eu escrever pra procurar isso Ele vai procurar Simples assim E com a Handigale Eu posso simplesmente Voar Até as coordenadas Em vez de ter que procurar Só espero que as penas Não acabem até quando eu chegar lá, né? Bom, eu tenho 300 Pelo que eu tô vendo aqui Anda, essa skin aqui Essa skin aqui Que complicada, né, gente? Mano Esse aqui é muito roubado Aqui, ó Fácil Mano Só que tem muita flash Eu acho que alguém já passou por aqui Ah, mas os baús Não são só pra uma pessoa, né? Contanto que a pessoa que vem aqui Não tenha quebrado nenhum baú Eu posso pegar itens É, mas aqui não tem nenhum item, na real Acho que o negócio agora É eu voar mais E ver se aparece outra aqui, né, no radar Ó, tem uma pra cá 250 blocos Vamos ver Ó, tem um barquinho Será que tem Elytra? Boa tarde Elytra Nem ferrando Pior que tem muita coisa Que dá pra fazer com Elytra Opa Enderhand Primeira relíquia Contrato do Ender Os Endermans não vão me atacar Eles vão ser neutros comigo Troca equivalente Se eu apertar Shift E eu troco de lugar com ele Eu acho É isso que é isso E se eu apertar Alt Eu abro um Enderchat portátil É Apenas Alt Mais um Abre aqui Também temos um Delay Ring Eu acho que ele temporariamente Atrasa a minha morte Qualquer dano Ou cura Por 10 segundos Eu não sei se isso é bom ou não E um Inibidor de Choros É uma fruta do couro, né Não tem muito o que explicar, não Bom, vamos ver que mais selic a gente pode achar aqui E vamos pegando, né Achamos mais 3 Dissetor de espaço Eu não sei traduzir isso, não Ele tem o poder de discerção Que ele joga um disco Que pode bater no chão até 10 vezes Ou nas paredes Causar dano até em 8 mobs E pra cada vez que ele bater na parede aumenta o dano Uh, entendi Tá, eu acho que eu entendi Deixa eu tentar usar Pelo menos que eu entendi, ó Eu vou tacar um disco aqui E ele bate na parede várias vezes E se eu apertar shift e clico Eu teleporto onde ele foi parar Ah, legal Sou devor Suga a alma dos bichos que eu vou matar É isso Stellar Catalyst Benção da Lua Cada ataque que eu fizer Tem 15% de chance de Summonar uma estrela cadente Que dá 200% do dano Que eu dei na pessoa No local que for atingido Então vamos supor que eu dei 10 de dano no Enderman E caiu uma estrela cadente nele Ele vai receber 40 Ou é 30 Ou é 20 Bom, matemática Achei um item do mod do Knight Vou ver se ele quer comprar depois Ah, eu acho que o que tinha de bom nessa Ender City foi Agora eu quero ver o que tem de bom No mundo normal também Pronto, eu marquei uma Mineshaft Teoricamente tem uma aqui Não funcionou! Bom, aqui tem uma dungeon toda estranha Nada Nada E nada Ah, oi Tava pegando foguinho Quando parou Achei isso Uh, deixei uma espada de vampiro Mas parece fraco Acho que ninguém vai querer não Acho que esse balde Não tem nada de bom não Cadê a Selic Cadê a Selic Uh, o balzinho A parte bom é que os Creeper Têm medo de mim Sei lá porquê Meu Deus Eu tô achando nada de bom Mano Que minério feio é esse Ah, boa tarde Vamos lá Só as Selic Mano Não tem relíquia aqui Mais um Do lado Então tá, né Cara Eu vou ir buscar a Selic Embaixão do Nether Esse aqui tá horrível Bom, como vocês podem ver Ah, foi pertinho assim Eu tô aqui no Nether Procurando coisa aqui no Nether agora Que isso? Meu Deus Mano, eu achei que eu ia morrer Mas já que eles vieram até mim Ficou bem mais fácil na real Agora sim, ó Magma Walker Simplesmente eu ando em cima da lava Depois eu mostro pra vocês É bem legal É mais legal do que aquele que eu já tenho A gente chorou, né Maneiro Ih, não tem nada nesse Ó, mas o Baixão foi bom, né Vamos achar mais um Baixão Gostei, valeu a pena O que que é isso? Legal E o legal desse Baixão aqui Que eu achei ele Eita, os barulhos Credo Meu Deus do céu, mano Sai pra lá Sai daqui O legal é que eu achei esse Baixão aqui Sem usar o reloginho aqui Mano, o que que tá acontecendo aqui Que tá saindo umas almas dos bonecos tudo Mano do céu, credo Mano, a delita eu não vou pegar não A do Baixão Legal Eu vou pegar a flecha espectral Achar ela legal E na real aqui não tem nada de bom não também E aqui, será que tem alguma coisa? Meu Deus Mano Minha vida Eu consegui mais duas funas aqui A runa da luva da raiva Mais 7% de delt Que eu não sei o que é Mais 2% de dano a cada hit Que eu deram um intervalo de 3 segundos Hum, quero testar Não, Pedro Se eu quer falar comigo Aproveitar pra testar com ele uma coisa Mano, Pedro Eu tô com um item novo Eu queria testar com você Ó, quanto de dano eu dei em você? Nada É a sua armadura que me despegando fogo? Pois é, eu tô com a armadura Ela tem um encantamento Eu não sei o que eu também tenho assim Tá, mas Bom, peraí Vamos fazer o seguinte então Aqui ó Pronto Tá, você vai Ó, quanto de dano você vai tomar? Nada por enquanto Nada? Peraí então Sobe aqui também Pra você não ir pra trás Tá, você tá montando um ringue de luta Pra testar a sua relíquia Vamos ver se vai aumentando o dano com o tempo Tá, por enquanto nada 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 Nadinha Nem um pouco Zero Não, não tá dando mais dano? Não tá dando dano Nada ainda? Não Não subiu? Não Hum Eu tô com a armadura boa, LG Mas é que ela funciona assim A cada vez que eu bato O dano dela aumenta Eu acho que eu entendi errado, talvez Não, mas funciona assim mesmo, LG Relaxa, ó Tenta testar num dummy Você tem um? Eu tenho, calma aí Só deixa eu buscar ele lá na minha casa Porque minha casa tá pronta E você não pode dar spoiler Tá Gente, enquanto o Pedro que você tá indo buscar Eu quero testar o negócio da lava rapidão Uh, funciona bem Ó, vai criando um rastro na lava Mano do céu Essa relíquia aqui é boa Mas vamos voltar pro portal ali Que o Pedro que já deve estar em casa agora me esperando Olha, você chegou na hora Pode estar voando Ah, não tá não Ó, você liga aqui Dummy Eu vou bater com a picareta Vamos ver, ó É o de cima, né? 20 Caraca, que picareta forte é essa? 25 28 31 34 37 39 42 45 47 53 57 Mano Mano, essa relíquia é muito boa LG, sabe como que é boa também? Deu dano? Não Ah Mano, deixa eu descer com a sua arma aqui no Dummy Por favor, por favor Deixa eu, deixa eu Valeu Ela acumula dano também na arma, velho Isso ia muito hora 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Pedrões do Sul Pedro, você conseguiu várias relíquias da hora, mano Por sinal, você gostaria de comprar uma que você fica imune a Piglin E os Piglin apontam para um baixão para você Não, mas Piglin é meio porcaria, né? Eu não ligo para Piglin Mas é lá que você consegue Mas nos Piglin é onde você arruma mais relíquia E eles vão te atacar, te ajuda Peraí, os Piglin trocam relíquias também? Bom, Pedro, que chega na informação Deixa eu abrir minha lojinha, tá bom? Mas fiquei feliz de saber que você vai conseguir criar interesse em você, tá? Ah, fica bem, viu? Mano, eu vou buscar mais Selic ainda Mas por agora, é isso, mano Já temos as melhores Deixa o gostei e se inscrevam Que a gente vai trazer mais ainda no próximo vídeo Stones Craft é muito bom